Você já se pegou culpando o mundo, o governo, seus pais ou até mesmo o seu signo por algo que deu errado na sua vida? Já se sentiu preso em um ciclo de reclamações e frustrações sem saber como sair dele? Se a resposta for sim, este conteúdo foi feito para você. Vamos explorar o poder da responsabilidade pessoal, desmistificar o conceito de culpa e descobrir como assumir o controle da sua vida para alcançar os seus objetivos e construir um futuro mais próspero e feliz. Você aprenderá a transformar desafios em oportunidades e a trilhar o caminho do sucesso com confiança e determinação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar como assumir o controle da sua vida e parar de ser vítima das circunstâncias. Imagine sua vida como um carro. Você pode escolher ser um motorista, assumindo o controle do volante e decidindo para onde ir ou pode ser um passageiro, deixando que as circunstâncias e outras pessoas ditem o seu destino. A responsabilidade pessoal é o ato de assumir o volante da sua vida, de tomar decisões conscientes e de ser o protagonista da sua própria história. Ao assumir a responsabilidade por suas escolhas e ações, você se liberta da vitimização e do papel de coadjuvante. Você se torna o autor da sua vida, capaz de criar o futuro que deseja. Ao assumir o controle, você também inspira outras pessoas ao seu redor a fazer o mesmo. Essa mudança de mentalidade pode criar um ambiente mais positivo e também proativo, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Muitas vezes confundimos culpa com responsabilidade. A culpa é um sentimento de remorso ou arrependimento por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Já a responsabilidade é o dever de responder por nossos atos e as suas consequências. A culpa nos mantém presos ao passado, enquanto a responsabilidade nos impulsiona para o futuro. Assumir a responsabilidade por nossos erros nos permite aprender com eles e seguir em frente, enquanto a culpa nos paralisa e nos impede de crescer. Isso nos ajuda a crescer e nos tornamos pessoas mais fortes e resilientes. É fundamental entender que a mudança começa dentro de nós e que somos os principais agentes do nosso próprio sucesso. Ao adotar essa mentalidade, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos objetivos com mais eficácia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Errar faz parte da vida. Todos nós cometemos erros, mas o que realmente importa é como lidamos com eles. Isso é o que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Em vez de nos culparmos ou culparmos os outros, podemos usar nossos erros como oportunidade de aprendizado e de crescimento. Devemos entender que é sim permitido errar. E somos nós mesmos que ditamos as consequências dos nossos erros. Quando erramos e entendemos que podíamos ter feito diferente, aprendemos a lição. Nos desculpamos com quem for de direito e, principalmente, desculpamos a nós mesmos. Então, teremos o melhor resultado possível. Puro aprendizado e geração de novas oportunidades. Ao analisarmos nossos erros de forma objetiva, podemos identificar o que deu errado e como podemos fazer diferente no futuro. Essa atitude nos permite evoluir e nos tornamos pessoas melhores e mais preparadas para o que vem pela frente. Você se torna mais capaz de enfrentar adversidades com uma mentalidade positiva. Dessa forma, os obstáculos que aparecem pela frente não serão motivo para abalar você. É uma mentalidade que permitirá que você veja oportunidades onde outros veem apenas problemas. Muitas vezes esperamos que alguém nos salve, que alguém resolva os nossos problemas e nos guie para o sucesso. Mas a verdade é que ninguém vai fazer isso por nós. A única pessoa que pode mudar sua vida é você mesmo. Da mesma forma que delegar a culpa para outras pessoas não vai te ajudar a crescer. E esperar que alguém faça por você o que você mesmo tem que fazer é trilhar o caminho do desastre. Assumir a responsabilidade pela sua vida significa ser autossuficiente, buscar soluções para os seus problemas e tomar as rédeas do seu destino. É ter a coragem de enfrentar os desafios e a determinação de alcançar os seus objetivos mesmo quando as coisas ficam difíceis. Aliás, são em momentos como esses em que tudo parece perdido é que nascem as grandes ideias que mudam todo o jogo. E do caos surgem as grandes oportunidades. Só quem tem a mentalidade da prosperidade que está focado no crescimento, na possibilidade de evoluir, é que consegue assumir a responsabilidade nessas horas e ter forças para prosseguir até encontrar uma saída. Ao desenvolver essa capacidade, você também se torna um exemplo para os outros, inspirando-os a tomar o controle das suas próprias vidas. É importante lembrar que a jornada para ter uma mentalidade voltada para o sucesso é contínua e requer prática e dedicação diária. Assumir a responsabilidade por sua vida é o primeiro passo para alcançar o sucesso e a felicidade. Ao tomar o controle da sua vida, você se liberta da vitimização e se torna o protagonista da sua própria história. Entenda a diferença entre culpa e responsabilidade. Você pode mudar sua perspectiva e adotar uma postura mais proativa. Isso não só beneficia você, mas também influencia positivamente aqueles ao seu redor. Principalmente porque, em nossa sociedade atual, assumir a responsabilidade por algo não é considerado alguma coisa normal. Mas lembre-se, a culpa é inútil. Em vez de se culpar ou culpar os outros, assuma a responsabilidade por seus erros e transforme-os em oportunidades de aprendizado e crescimento. Ninguém vai te salvar. A única pessoa que pode mudar a sua vida é você mesmo. Então, levante-se, assuma o controle e construa o futuro que você deseja. A jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa será uma vida mais plena, feliz e significativa. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!